Tira o pé do chão e vem! Vai, vai, vai! Hoje o vento virou, a maré tá pro meu lado Hoje eu tô por cima, problema é coisa do passado Tô montado na grana, tanque cheio de gasolina Meu carro tá lavado e elas vêm que vêm pra cima Camarote pra dar separado, muito bom pra quem tava quebrado Isso aqui tá lotado, agora só entra as mais gatas Hoje eu tô mudado, todo mundo chamando pra fora Eu tô bem na parada, agora eu virei magnatão Mas é tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando Que amanhã o povo tá cobrando É tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando Que amanhã o povo tá cobrando E pra cantar com a gente Mais com os empreendedores Camarote pra dar separado, muito bom pra quem tava quebrado Isso aqui tá lotado, agora só entra as mais gatas Hoje eu tô mudado Todo mundo chamando pra fora Eu tô bem na parada Agora eu virei magnatão Mas é tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando Que amanhã o povo tá cobrando Mas é tudo emprestado Mas é tudo emprestado Ser pobre é bom de vez em quando Todo dia não tá dando É tudo emprestado Aproveita que hoje tô pagando Que amanhã o povo tá cobrando Marcos e Fernando Valeu demais Sucesso, obrigado mais uma vez Você sabe que vocês moram no nosso coração, né?